Olá pessoal, Alexandre Castro, hoje dia 21 de 1 de 2014, vamos analisar o BRAS50, o mini índice. Após uma tendência de baixa, tem uma grande probabilidade de um repique desse movimento de baixa aqui, buscando um trade na ponta compradora com risco de ganho interessante. Podemos observar já uma divergência entre o MACD, que não acompanhou, não conseguiu fazer novos fundos, como gráfico, ok? Então o gráfico aqui fez novos fundos e o MACD não conseguiu acompanhar. Nós temos aqui também o término da perna CD aqui de um padrão butterfly, indicando aí uma possível entrada de força compradora. Nosso alvo inicial vai convergir com essa resistência do gráfico de 4 horas e com essa LTB. Então temos aí um trade com risco de ganho interessante, o stop logo abaixo e a nossa entrada, podemos buscar essa entrada aí nos 15 minutos, para melhorar ainda o risco de ganho em relação ao risco de ganho. e com alvo aí nessa região de 50 e 200, arredondando aí para 50 e 200. E vamos acompanhando esse trade, pessoal. E vamos acompanhando esse trade com risco de ganho 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 de gan